Tu és divina e graciosa estátua majestosa Do amor por Deus esculturada E formada com a dor da alma Da mais linda flor de mais ativo loal Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante Pelo o teu coração Junto ao meu ansiado Pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz do afante Peito teu Tu és a forma ideal Estátua majestral A alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que em todo o coração sepultas o amor Um riso a veia dor em sándalos O lentes cheios de sabor Em vozes tão dolentes quanto um sonho em flor És flor de estrela És mãe da realeza És tudo enfim que tem este belo Em todo o resplendor da santa natureza Perdoa Se ouso confessar-te Eu hei de sempre amar-te Oh flor Meu peito não resiste Oh meu Deus o quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz primar Em esperar Em conduzir-te um dia ao pé total Jorar Aos pés do Anipotente Em preces comoventes Te dou E receber um som Por tua gratidão Depois de remir Teus desejos Em nuvens De beijos E de te envolver Até meu padecer De tudo fenecer E sempre em frente O que isso é de fazer Só penso a você Empre É I I I I I I I O que é isso?